Hum, muito bem. Tia, eu ganhava 20 por semana e me ganhava 30 por semana. Aham, de acordo com a idade. É o que que Pedro falou naquela hora? Oi, tia. O que que você falou naquela hora? O microfone desligado? Não, você ligou o microfone e falou alguma coisa. Ah, não, eu tava falando com o Liv, que elas tinham falado lá que as duas estavam jantando alguma coisa. Aí elas sempre falavam que elas estavam jantando pra comprar um Xbox que eu tenho. Porque o Xbox dela, gente, é o que for. Não, é o Playstation 5. Vai, Guilherme Antônio, o que que quer falar? Ô, tia, ó, eu vou tentar contar todo o meu dinheiro aqui, aí na próxima aula eu te conto, tá? Ok, então quer dizer que você ganha, né? Olha, teve uma vez que eu juntei tantas moedas, tantas moedas, eu fiquei o ano inteiro, de janeiro a dezembro, guardando moedas. Moeda, 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 não podia ver uma moeda. Se fosse a moeda de um real, então, ai, que delícia, ai, eu ia botar no meu cofre. No final, no final do ano, de tantas moedas que eu coloquei, eu tinha mais de três mil reais. Cheguei a comprar até uma TV com esse dinheiro, à vista. É muito bom, é muito bom poupar. E ter um objetivo, né, pra poder, né, alcançar esse objetivo. Então, vamos lá. Vamos ler aí. Pega aqui meu dinheirinho. Sim. Vamos lá. Meninas, acabei de receber a minha mesada do papai. Jura? Que legal. Da hora. Torrei a minha mesada. Ontem com um belo lanche. Com a minha, comprei uma nova revista em Braille. Aí, claro. E eu comprei uma linda tiara colorida. Ah, eu vou comprar uma casinha de bonecas, com móveis estilosos e um lindo carrinho. Uau, sua mesada deve ser gorda, então. Hein? Que nada. É que não gasto toda semana só uma parte. O resto eu vou poupando. É isso aí, Mônica. E ainda posso pagar um sorvete pras minhas amigas. Quem vai querer? Olha que show. Ela guarda, mas ela também faz os gachos dela, né? Isso é legal. Saber guardar, mas também saber usar. Vamos lá na página 228. Adicionar ou subtrair. Vamos resolver algumas situações, problema, quais ideias de poupar e gastar. Para isso, use cálculo mental ou os algoritmos que você já aprendeu. Primeiro aí, quem vai responder vai ser Bernardo. Vamos lá, Bernardo. Número um. Foi. Observe as imagens. Tem duas imagens, né? Uma imagem de uma pessoa colocando um monte de dinheirinho aí, ó. Contando as moedinhas no cofrinho da vaquinha e o outro um porquinho quebrado. É possível relacionar essas duas imagens com as ideias de adição e classificação? Sim ou não? Não. Olha, tem alguém colocando moedas aí. Contando as moedinhas da primeira imagem. Se eu estou contando essas moedinhas, Bernardo, eu posso estar somando sim. Uma moeda mais uma moeda. Mais um real, mais um real. Então, é adição. É, a gente tem uma coisa para falar. A primeira imagem é uma pessoa que poupa muito e não gasta. E a segunda imagem é um copinho de uma pessoa que gasta muito. Então, a primeira, então, dá a ideia de adição. E a segunda dá a ideia de subtração, porque ele está gastando, não é? Pegou todo o dinheirinho do copo. Então, a resposta é sim. Bota aí, sim. A primeira imagem... Bora aí, Arthur. Está com o livro? Abre a tela. A primeira imagem... Está relacionada... A ideia de adição. A primeira imagem está relacionada à ideia de adição. Miguel, está copiando, Miguel? E a segunda imagem... E a segunda imagem... Subtração. E o seu semelhão? O ponto. É positivo. Repetindo. A primeira imagem está relacionada à ideia de adição. Tia, e finalizando isso aí, a gente bota o ponto, alguma vírgula assim? E a segunda imagem é a subtração, ponto. Tia, eu coloquei... Eu coloquei... E a segunda imagem é a subtração, está certo? Está certo. Arthur, abre a tela. Arthur, cadê você? Vamos, Arthur. Se não te amasse, não tem como saber se você está em sala. Como que eu vou dar a presença para você? Bom, então o Arthur não está em sala, né? Vamos para a segunda. Quem vai falar para mim é Francisco, essa segunda. Vamos lá. Maria cuida bem de sua lesada. Sabe que é importante poupar dinheiro e planejar como gastá-lo. Ela encheu dois cofrinhos e resolveu contar todo o dinheiro que guardou para ver se poderia comprar um novo tênis. No cofre de porquinho, ela contou 232 reais. E no de vaquinha, 135 reais. Quanto a garota poupou? Vai fazer o quê, Francisco? Ah, tá. Vai fazer 232 mais 135. Isso. Faz aí e me dá a resposta. Ok. 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 Tia, deu 367 reais. Isso. Então a garota poupou 367 reais. Tia, poupou? É junto ou é poupou? Poupou. Poupou. Tia Gisele sempre coloca no chat. É só prestar atenção. Poupou. Agora a terceira questão, quem vai responder é Pedro. Vamos lá. O tênis comprado por Maria custou 280 reais. Se ela tivesse usado somente o dinheiro poupado no cofre de vaquinha, sobraria ou faltaria dinheiro? Quanto? Primeiro me diz qual é o dinheiro da vaquinha, do cofre da vaquinha. Vamos? É, latinha na vaquinha, 13, é, 367 reais. Não, vaquinha. Ah, tá. É 135. Tá, agora me diz que quanto você vai fazer. É 280 menos 135. Faz aí e me dá a resposta. Tá. Como é que? Tia 280 menos... 135. 135. É 145. Isso, 145. Arthur? Então, teria faltado 145 reais. Sim, qual é a quantia da subtração? É 367 menos 135 ou 270 menos 135? 280 menos 135. Guilherme, essa é pra você, a quarta. Joana quer comprar um livro de histórias infantis que custa 72 reais, mas só tem 49 reais. Quanto ela terá de poupar para comprá-lo? Assinale a alternativa correta. O que contínio você vai fazer aí? É eu ou o Guilherme? Guilherme? É de subtração. 72 menos 49. Isso, 72 menos 49. Faz aí e diz a resposta. Ó, 9 não... 9 não... Não, diz a resposta. Diz a resposta só. 23. 23. Letra? C. Isso. Arthur? Você tá em qual página, Arthur? Na página número 229. Tá. Quinta questão. Agora vai ser Amanda. Ah, vai ser Amanda. Algumas mães da classe do Antônio fizeram chá da tarde, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra de ovos de Páscoa para crianças carentes. Compraram, não, compareceram 22 mães do terceiro ano, do terceiro ano A e 19 mães do terceiro ano B. E cada participante pagou os 50 reais por convite. Quantas mães participaram do chá? 41 mães. 22 mais 19 igual a 41. Letra D. Muito bem. E qual tinha a letra D ou a letra B? B. D de dado. Ah, eu apertei o número aqui depois, sem querer. Bem. Vamos lá agora para a sexta questão. Quem vai responder vai ser Miguel. Vamos lá, Miguel. Sexta questão. Mariana consultou alguns sites para saber quais eram as duas cidades com as menores populações do estado de Minas Gerais. Constatou que a cidade Serra da Saudade tinha aproximadamente 810 habitantes. E a cidade Cedro do Ibaeté, 1212 habitantes. Letra A. Crie uma pergunta a partir das informações do texto, de forma a elaborar uma situação problema. E aí? É, faz uma continha subtração. Não, não é a conta não. Não, você vai elaborar um problema usando esses dados que tem aí. Qual seria a pergunta final? Meu, eu vou colocar meio que a diferença dos habitantes. Você quer saber? Não, mas como que é a pergunta? Vamos aí, faz direitinho. Qual é a diferença entre o número dos habitantes? Mas de quem? Completa. Das duas cidades. De Cedro do Abate, 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 Abate. Pode ser das duas cidades, pode ser. Então, bora aí. Qual a diferença... Do número de habitantes... Entre as duas... Qual a diferença... Qual a diferença... Qual a diferença... Não, sem repetir, Lívia, só ouvindo. Qual a diferença do número de habitantes entre as cidades? Pontos de interrogação. Não, porque há cidades. Qual a diferença do número de habitantes entre as cidades. Agora, Miguel... Na letra B, tá pedindo pra resolver. Que conta você vai fazer aí? Subtração. Quem com quem? Subtração. Quem que você vai botar aí pra subtrair? No topo vai ser 1.212 e abaixo do 1.212 vai ser 810. Então, 1.212 menos 810. Faz a continha aí e me dê a resposta. 402. Isso, então, resposta. A diferença entre eles... A diferença entre eles é de 402 habitantes. A diferença entre eles é de 402 habitantes. Logo abaixo aí, tá vindo... A diferença entre eles é de 402 habitantes. Ó, no chat sempre tem a resposta. Logo abaixo tem uma indicação de dois livros aí, ó. Sugestões pra ler. Falando de dinheiro. O primeiro é... Ganhei um dinheiro. E o segundo? Esse é o dinheiro. Ganhei esse dinheirinho aqui... A gente já... A gente já... Eu já li o livro, ganhei um dinheiro... Deixa o microfone... Fecha o microfone... Olha só, vocês têm que entender que quando um tá falando, o outro tem que ouvir. Fala, Francisco. No ano passado a gente já teve esse livro aqui. Acho que nós retravamos em um segundo. No segundo ano. Ô, Guigui, aí, ó. Guigui, você tá tomando um cafezinho pra ficar esperto, Guigui. Olha, sua mãe encontrou... Você vai beber cafezinho, esse bebê café de noite vai ficar comendo sono. Sua mãe encontrou uma dica ótima pra manter você bem elétrico, né? Eu quero saber o seguinte, você já assistiu o meu vídeo? Vou ver, vou ver. Vai ver? Acho bom você assistir meu vídeo pra poder fazer a folhinha. Tá bom? Tá combinado? Depois você demonstra aí. Tá. Ok. Agora vamos pra última página do capítulo. Capítulo... Fica enxerga. Poxa, banheiro. Tinha quatro páginas do capítulo. Quatro não, três. Não, cinco. Cinco. Ó, vou bater pra fazer o desafio. Vamos lá. Ô, tia, pode responder o desafio? É pra fazer o desafio. Ah, tá bom, que eu já fiz. Tá assim, né? Desafio é bem facinho. É só colocar o que tá faltando. É, não fala não, Miguel. Calma aí, Miguel. Quem vai falar vai ser Arthur. Quando tiver pronta o desafio, fala qual é. Qual é a opção correta? Quem vai falar, tia? Arthur! Vamos lá, Arthur! O desafio? É. Qual é a opção correta? Um, dois, três, quatro, cinco ou seis? Eu não entendi essa questão. Eu vou explicar. Você vai olhar pro formato do corpo. Uma hora tá uma curvinha pra cima, uma curvinha pra baixo, o corpinho tá retinho. As perninhas, tem umas que tem só três perninhas, outra duas perninhas, outra tem quatro perninhas. Você vai ver na terceira sequência o que que tá faltando. Qual é o tipo do corpinho? A cabeça, se ela, a cabeça tá pra baixo, se tá pra cima, se tá reta. Falta a opção dois. Muito bem, opção dois. Não, não falta não. Agora, o de cá são só duas questões. Tá pedindo pra fazer no caderno. Ó, ó. Não, não. Vamos fazer aí que dá espaço pra fazer a continha. Vamos lá. Pode fazer. É, tá falando de dinheirinho. Tia, a gente só precisa colocar o número dois. Coloca o número dois. Circula, circula a opção dois. Ô, tia. Tá assistindo o vídeo, Guilherme? Ô, tia, mas tem alguns detalhes aqui que falam que é a cinco. Ó, ela vai ter um pé bem pequenininho. Calma aí, é mesmo. É o pezinho. Cozinha uma perna, mas esqueceu de ver o pezinho. Já tem com bolinha. Ó, porque é a primeira. Já tem com... Ó, tem o pé. É o número cinco. Guilherme. Show, Guilherme. Isso mesmo, gente. Apagando. Tia massa até... Agora que tia massa... Não percebeu, não. Na realidade, quem percebeu foi Guilherme que falou aí. É a opção cinco, que o pezinho não tem... Na perninha não tem que ter nada. Show. Opção cinco. Então, agora dá pra fazer a primeira e a segunda. Vamos lá. Ô, tia. Tem tantos detalhes aqui que comprou que é cinco. Eu acho que vai demorar até um tempo pro cozinho falar todos. É. Terminei. Terminou a primeira e a segunda? Muito bem. Fica, mãe, que precisa pegar meu caderno. Não, é pra fazer aí do lado mesmo, Olivia. Não, se enquanto eles estão fazendo, posso tirar uma dúvida com você rapidinho? Mas pode... É... É... Espera aí, Guilherme. Ô, Miguel, só um minuto. É considerado um folhido, né? Só um minutinho, Miguel. Fala aí, eu não... Ai, é... Gisele. Não, é de outra turma. É que você passou pro terceiro ano a folhinha número quatro pra amanhã, não é? Eu tô ajudando o Gabi a estudar. Aí a parte do quilograma. Tem explicação no livro? Eu não achei. Pra fazer com ela a continha. Deixa eu olhar aqui a folhinha. Deixa eu olhar aqui a folhinha. É qual a questão? A primeira questão. Porque ela fez a conta, aí eu não sei se tá certa. Porque eu não achei no livro. Não, aí é só pra fazer as operações mesmo. Por exemplo, cada saco de... É de que aí? De farinha de trigo? Cada saco desse tem 136 quilogramas. Lá na segunda-feira apareceram três sacos. Então, ela vai fazer o quê? 136 mais 136 mais 136. Poderia multiplicar. Mas ainda, eu falei com eles, não entrei na multiplicação. Entendeu, Gisele? Ah, tá. Então, eu fiz certo. Fica na adição. Eu acho que eu vou encontrar alunos que vão fazer na multiplicação. Eu vou aceitar. Mas, na realidade, eu ainda não falei. Ok. Porque ela me perguntou. Eu falei, faz assim. Que se tiver errado, eu explico a tia Márcia depois. Tá. Ô, tia, o que é que... Miguel, você quer... Oi, Guilherme. O que é que é pra fazer agora, tia? A primeira e a segunda questão de casa. Achei que já tivesse acabado. Eu já acabei, por isso que eu tô com a mão levantada. Show. Bernardo, o que vai responder essa? Peraí, tia, tia, eu preciso terminar a segunda. Mas eu tô na primeira. Vai fazendo. Lucas recebeu sua semanada e guardou na carteira. Ele gastou 12 reais pra almoçar na cultura da escola. E ainda sobraram as seguintes notas. Sobraram. Quer saber quantos reais ela recebeu de semanada? E aí, Bernardo? 25? Não, restou 25. Ela gastou 12. Então, antes ela tinha conta. Ela recebeu quanto? Tem que fazer de conta. Ah, entendi. Daí vai fazer o 12 mais 25, que vai dar 37. Isso, 25 mais 12, 37. Perfeito. Francisco, é o que você ia me perguntar? Não, eu ia perguntar se uma letra B é que tem quanto, é o quê? Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos na segunda. A segunda vai ser Pedro. Vamos lá, Pedro. Larissa recebeu a semanada de seus pais. Né? Ó, se vocês observarem... É, vai te dar um, pra eu ver se tá certo aqui de novo. 25 mais 12 igual a 37. Vamos lá, Pedro. Então, tá aí, 37 reais. Hoje ela tem 25. O que aconteceu ao longo da semana? Seu dinheiro aumentou ou diminuiu? O dinheiro dela diminuiu. Diminuiu. Bota aí, diminuiu. Aí quer saber quanto? Presta atenção, Francisco. Se ela tinha 37 e hoje ela tem 25. E aí? A gente faz 37 menos 25. É, eu falei 25. Então, 37... Menos 25. Deu quanto aí? Pedro? Doze. 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 Isso aí. Tia, é a sua. Eu não... A dois... Eu não fiz quantinha, porque... É do... Da um... É... Falou do... De 25 pra chegar a 37 é 12. Aí... Deu 37. Aí eu já peguei, né, tia? Não fiz quantinha por causa disso. Não, você percebeu. Muito bem. Isso aí. Ó, encerramos o capítulo. Gente, nós estamos... Olha, bem adiantado. Só faltam dois capítulos pra terminar o bimestre. Pera aí, tia, que eu preciso aqui marcar o capítulo que a gente terminou, tia. Oi, por quê? Tem que marcar os capítulos, tia. Pegue o caderno agora. Vou ditar a atividade de casa. Vamos lá. Caderno. Data de hoje. Hoje é 16 do 3. Quem é que tá entrando, gente? Ah, Gui, Gui. Não, mas... Foi Arthur que caiu, ele trocou. Ah, tá. Arthur, agora pegue o caderno de matemática. Coloca lá a data de hoje. Escreve em casa. Por favor. Por favor. Em casa, o que é que deu hoje? É em casa. É em casa. É em casa. Pronto. Bora aí. Dê um exemplo. Esse D com acento circunflexo. Dê um exemplo. Tem som de Z, mas é X. Exemplo. Tia, dê um exemplo separado e tem um acento circunflexo no D, não é? É. Dê um exemplo. Dê propriedade... da adição. Dê um exemplo. Dê um exemplo. Dê propriedade da adição. Pula uma linha, letra A. Letra A. Elemento neutro. Elemento neutro. É, letra A. Elemento neutro. Aqui, agora vai ser o nome. Elemento neutro. Um minuto. Um minuto, Francisco. Calma. Na aula de ontem, Tia Marcia dava os exemplos e vocês diziam que tipo de propriedade. Agora vai ser o contrário. Eu tô dando o nome da propriedade e vocês vão dar um exemplo qualquer. Não pode ser os exemplos que estão aí no caderno. Tem que ser da cabecinha. Então, bora aí. Elemento neutro. Pula uma linha, letra B. Tia pulou uma linha? Pula uma linha, letra B. Fechamento. Pula uma linha, letra C. Associativa. Presta atenção em A, sou com dois S. Associo com C mesmo. Associativa. Elemento neutro. Fechamento. Associativa. Pula uma linha, letra D. Comutativa. Comutativa. Não tem U. UL não, é só U. Comutativa. Pula uma linha, segunda questão. Observe, B mudo. Fica um S. Observe os anos abaixo. Bora, Bernardo. Eu tô ditando. Observe os anos? Observe os anos abaixo. e diga... e diga... e diga... qual século... e diga... observe os anos abaixo e diga qual século... eles pertencem... Observe... Observe... Bora, Francisca. Observe os anos abaixo e diga qual século... eles pertencem. Dois pontos. Ó, tia Gisele tá botando no chat, acompanha lá. Letra A. Letra A. 1309. Tá botando, Francisco? Letra A. Pula sempre uma linha pra não ficar embolado. 1309. Igual. Um tracinho. Pula uma linha. Letra B. 2.307. 2.307. Tia. Oi? É até qual letra? Vamos continuar. Letra C. Não sei ainda não. C. 1.800. Uma linha. Letra D. 659. 659. Pula uma linha. Terceira questão. 3.307. 3.307. Terceira questão. Vamos lá. Ô, tia, peraí. É porque você tá muito ruim a internet. Tá no chat. Francisco, está no chat. Vai lá no chat que você vai... Tia, você pretende fazer até qualquer história? Não sei, tia, mas eu saí da aula. Aí não faz mais nada no chat. Ah, tá. Vou botar de novo. Repete aí, por favor. Vou botar. Você parou em qual, Francisco? Você parou em qual, Francisco? A primeira você fez? Francisco. Tia, eu só não fiz a segunda. Eu só não fiz a segunda. Tia. 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 Oi, Pedro. Você pretende fazer até qual questão? Até a terceira questão. Tá. Esse você aí, você ignora, hein, Francisco? Foi que copiou junto. Tia. Tia. Bom, vamos para a terceira. Efetue as operações... Efetue as operações de divisão. Tia Marcia vai colocar mais sempre começando pela divisão. Que é onde, às vezes, surge um pouco mais de dúvida. Para poder treinar mais, tá? Efetue as operações de divisão e faça seu inverso. Como é para amanhã, eu só vou fazer duas operações. Letra A. Mil novecentos e sessenta mil novecentos e quarenta. Repetindo. Eu vou repetir os algarismos. Um nove seis quatro quatro zero. Um nove seis quatro quatro zero. Cento e noventa e seis mil quatrocentos e quarenta. Dividido por trinta. Tia, é um nove seis. Um nove seis quatro quatro zero. Tá no chat. Letra B. Eu botei o porcentagem, gente, mas é dividido, tá? Porque aqui não tem. Agora a letra B. Cento e oitenta e cinco mil e seiscentos. Você põe quantas linhas? Uma só. Você vai fazer lá embaixo. Letra B. Um oito cinco seis zero zero. Dividido por cinquenta. Essa atividade aqui na do Enem, tá? Já está na agenda lá. Ô, tia, a B é dezoito mil quinhentos e seiscentos, dividido por cinquenta. Dezoito mil? Eu não ditei isso. Bota aí, Gisele, por favor. Olha você aí. Cento e oitenta e cinco. Já está. Cento e oitenta e cinco, tia. Eu me enganei. Cento e oitenta e cinco mil e seiscentos, dividido por cinquenta. Ah, tá. Agora, essa atividade é pra casa. Tem ainda tempo de sobra. Olha, tia Márcia colocou nos jogos da Matífico oito jogos. Oito. Não foram apenas quatro, nem cinco. Foram oito. Por que que eu coloquei mais? Porque a gente já vai começar agora. Tá? Nós vamos começar a fazer... Começar o quê? Fazer o jogo. Entrar na Matífico. Tia Márcia, eu já fiz. Tia. Ok. Fala, Pedro. É, agora eu vou ter que sair com minha mãe e com meu pai. Vai sair? Não esquece de fazer os oito jogos. Vai fazer sozinho, então. Sim, sim. Mas, tia, você vai dar... É, quando... É pra fazer tudo. Quando eles acabarem o jogo, você vai dar mais alguma coisa? Não, não. Vou não. Tá. O jogo da Matífica vai deixar... Tá. Tchau. Amanda? Além de Amanda, alguém mais fez? Não, né? O Francisco entrou. Tá. Agora eu quero assim. Bernardo, compartilha aí a tela, por favor, do primeiro jogo. Tá, tia. É, tia. Ela vai pedir pra compartilhar o primeiro jogo. Tia, eu posso fazer... É pra fazer todos? É pra fazer todos. Mas, calma aí. Bernardo vai compartilhar o primeiro jogo. Tia, escreve no chat de novo. Aqui são três. Tá com a missão. Vou botar. Ó, a tia Gisele vai colocar aí. Aqui é a tia. Bora lá, Bernardo. Preste atenção que só vai responder quem eu perguntar. Miguel, para de abrir toda hora o microfone. Só abra agora quando eu falar o seu nome. Amandinha vai fazer uma atividade de casa, que aí adianta, tá, Amanda? Sim, eu já tô até começando a fazer. Tá. Ô, tia, pode repetir de novo no chat? Vou botar lá de novo. Aqui, tia, tá abrindo. Aqui, fui. Tia, eu já cheguei a fazer o primeiro jogo. Francisco, o sinal de divisão, tá? Porque aqui eu não achei, botei porcentagem. Olha só, ele pede pra agora nós, como falamos em semanada, dinheiro, aí agora você vai separar, tá, Bernardo? Você vai separar, colocar no caixa esse, o troco correto. Alô, faz devagar, calma aí, o que que você fez? Eu coloquei o vinte e o cinco aqui e agora eu vou pegar as duas moedas de dez centavos pra dar de troco. Isso aí, porque custa vinte e quatro reais e oitenta centavos. Perfeito. Ô, tia, mas eu ainda não fiz, não. É pra fazer agora, Guilherme, abre aí. Faz o seu. Bernardo, vai falando pra mim. Tá, ó. Aqui, daí aqui vai colocar duas moedas de um centavo, porque deu esse daqui e ele deu vinte e cinco. Na realidade, nem se usa mais, a gente nem encontra mais moeda de um centavo. Quem tem é praticamente muito raro. Vale mais de uns cinquenta reais uma moeda de um centavo. Aham. Hoje em dia... Você vai botar cinquenta no lugar de cinquenta. Que troco você vai dar? É. Dez. Não, dez, não, vinte. Eita. Dez. Vou dar um cinco e vou colocar... Não. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. Então, você recebeu. O brinquedo custa trinta e quatro reais e cinquenta centavos. Pagou com uma nota de cinquenta, recebeu quanto de troco? Recebi... Ele vai receber quinze e cinquenta. Muito bem. Perfeito. Show. E... Começa. Resultou a primeira? Calma aí. Não, falta mais um. Ah. Vê qual é o brinquedo. O robô. Trinta e oito. Ó, deu quarenta. Bota os quarenta, né? Vai dar um real... E cinquenta. Muito bem. Um real e cinquenta centavos. Perfeito. Muito bem, Bernardo. Parabéns. Olívia. Calma aí. Terminou aí? Terminou. Terminou esse? Terminou. Lívia. Olha aquele motor aqui. Deixa aí, Bernardo. Lívia. Aqui. Você sabe compartilhar a tela, Lívia? Lívia. Lívia. Ela não presta atenção, não. Lívia. Lívia. É o que que ela não tá me ouvindo, gente? Ô, 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 Guilherme, ô, Bernardo, não faça. Eu tô falando pra parar um pouquinho. Lívia. Ô, tia, depois da questão 3 do caderno, você fez mais alguma coisa? Vamos um bocadinho. Eu quero falar com Lívia. Você não tá me ouvindo, não, Lívia? Gente. Tia, você se travou pra ela, que ela não consegue ouvir. Bernardo, sai. Sai, por favor, você. Miguel, sabe compartilhar? Miguel? Responde pra mim. Sabe compartilhar? Agora que é pra falar, não fala, Miguel. Bora, Miguel. Fala comigo. Fala comigo. Eu já completei uma, que foi 40 menos 34, que foi 6. Miguel, preste atenção, que eu tô perguntando. Você sabe compartilhar a tela? Eu sei, já sei o que eu tenho. Então, coloca aí o segundo jogo. Eu já fiz, que era 30, que era 34, que deu 6. Miguel, tchau. Miguel, compartilha o jogo número 2. Devolução de troço nível 2. Vamos lá. Tá bom. O jogo 2. Muito. Toda vez que eu apresento uma guia, o FPS cai muito. Tá abrindo, Zé. Os dois têm que fazê-lo. Passa o scanner. 70 e 64. Barulho é esse? É 100 reais, né, Caio? Então, se você tem menos, você tem que fazer o... Igual, só o negócio da que a minha mãe tá correndo, tá? Miguel, desliga o som. Eu não tô com o barulho. Miguel, Miguel. Miguel, olha pra... Escuta o que eu vou falar. Aí, eu só desliga o som. É um barulho muito grande aí. Tia Márcia, não vai dar pra ouvir. Eu desliguei a áudio da apresentação, tá? Vai. Ó, você tem 100 reais pra pagar. Um brinquedo de 74 reais e 64 centavos. Vai receber quanto de troco? Preste atenção. Quantas vezes tem que falar pra... Eu não estou. Preste atenção pra você fazer. Se quiser fazer a continha aí, primeiro, no canto, pode fazer, no rascunho. 100 menos esse valor. Faz a conta, meu. Miguel, faz a conta, primeiro, porque você tá botando coisa errada. Tá. 100 menos... Aqui, 74, 64. Aqui, Miguel, faz a conta. Faz. 4 a 10. 6. 6. Não, não. 6, Miguel. 16 menos 4. 6. 16 menos 4. Não, 16 é 10, Miguel. O que é 16, Miguel? O que é isso? E assim, porque fica valendo de nós. Você toma um emprestado. E aqui? Como é que é isso? É nós. Que bom. Porque, assim, é 4 menos 9. Não é menos 10. Porque você emprestou. É porque não emprestei com esse aqui, com esse aqui. Eu não emprestei, vó. Calma, Miguel, calma. Vai, ouve sua voz. Ai, eu não estou falando. Eu não troquei com os nove. Eu não estou falando de nove. Certo para chegar a nove, Miguel. Um, dois. Aqui, 25, 36. É 21, 36? Isso. Tem moedinha de dez aí, se quiser. É isso? Preste atenção. Tem 36 centavos aí? É, né? 25 mais dez. 25 mais dez igual a 35. Com mais um centavo, vai dar 36 centavos. Ok. Vai. Ok. Vai para o próximo. Próximo jogo, Miguel. Agora, o próximo jogo? Ah lá, vamos ver o próximo. É o avião agora. 36,89. E ela me dá uma nota de cem reais. Faz a pontinha aí. 100,00 menos 36,89. Aqui já vale de nove também, porque emprestou. É isso que eu quero que você entenda. E emprestou do segundo zero aqui. Então. Como fez aqui. Tá entendendo? Tá, então faz, Miguel. Agora vou começar a ver isso aqui. Tia. Eu posso abaixar o som do meu computador? Pode. E prestar mais atenção no Matisse? Pode. Pera aí. Miguel, você tem que prestar atenção no que sua avó está falando. O primeiro zero lá, o últimozinho, vale de dez. O som dos zeros todinho vale de nove. Porque um vai prestar um pouco. E o número um vale de cem. Eu... Ô, tia, eu tenho uma coisa que eu posso falar. Posso falar? Pode. É porque eu estou assistindo o tabu de André e ele está no computador. Então, e eu assistindo o tabu de André, eu só tenho o tabu de André. Não tenho o meu Matisse. Então, eu consigo fazer. Não consegue? Então, faz o seguinte. Você sai, vai fazer no seu computador. Tem como? Agora? Não, tem não. Porque eu tenho um aula também. Eu tenho um aula no computador. Faz aí. Aí é complicado. E já é um ponto de troco. Foi. Foi quanto de troco? Deu 63 reais e lá 11 centavos. Isso. Agora é o elefante. Então, Francisco, abaixa o som aí e vai fazendo a sua atividade de casa. Adianta aí. Não é o elefante. Não é o que eu estudo. Faz o elefante. Tá bom. Deus... 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 Elefante é 64 reais e 64 centavos. É 100. Menos 64,64. Aqui eu acho que eu vou em 10. 10. Aí dá quanto? 9. 9 e 9. É isso. Resumo com 6. Pergunta para 9. 6. 4 para 9. 5. Uhum. 5. E 6 para 9. Aqui é 0. Deu 35 reais e 36 centavos. Isso. Pega aí. E 5. Reais. Tia, por que Miguel está apresentando a tela? Porque primeiro foi Bernardo, agora é ele, depois eu vou escolher outro. Eu chamei você naquela hora, você não me ouviu. Próxima será você que vai apresentar a tela. Mas no terceiro jogo, você já fez o primeiro? Aqui, tá aqui, ó. Sim, eu tô no... Segundo. Você está apresentando o vídeo. Você vai apresentar o vídeo. Ih, faltam dois retângulosinhos para terminar o segundo. É isso. Miguel. O FPS caiu muito feio. Fechou, Miguel? Só falta mais um, vó. Vamos ver. Eu sim. 60. 70. Deu 70 reais aqui. Menos. É isso? É. Então faz. Oito. Aqui é já. Sim. Estou valendo seis. Dois reais. É três reais. E? O quê? É três reais e oito centavos. Três reais? Ah, é, setenta reais, é. Isso. Três reais e oito centavos. Três reais. Três reais e oito centavos, isso? Perfeito. Apareceu a estreia aqui. Agora, isso aqui você deixou aparecer a estreia? Apareceu a estreia. Acabou? Isso. Acabou. Miguel, agora você sai da tela. Agora, tira o seu som. Agora, Lívia, que vai compartilhar. Agora, Lívia. Vai fazer o terceiro jogo. Tira, mas eu ainda estou fazendo o nome. Tira logo, Lívia. Miguel, fecha o microfone. Isso. Tira, mas eu ainda estou fazendo o que você está 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 fazendo. Tira, mas eu ainda estou fazendo o que você está 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 fazendo o que você Vai compartilhar a tela, Lívia? E aí, Lívia? Terminou o jogo 2? Estou quase. Está demorando, mãe? O Miguel e os outros vão fazer no 3 logo. Você está no último, Tia? Você não está no último naquela hora, gente. Que último é esse que nunca cheguei? Não, que eu falei errado. Ah, então eu vou chamar outro. Guilherme, você consegue compartilhar aí, Guilherme? Guilherme? Eu, Tia. Consegue compartilhar? Vou ver aqui, Tia. Você já fez o jogo número 2? Eu já fiz. Que jogo número 2, Tia? Ué, que jogo? Porque tem o jogo aqui, o jogo lá da, aquela vendinha lá de, de, a vendinha lá que, aquele... É, que Miguel fez, Guilherme. Aquele lá que tinha que ator com aquele lá que somava os valores dos vegetais... Meu filho, olha só, Guilherme, só me diz assim, você terminou de fazer o segundo jogo? Sim ou não? Só isso? O jogo número 2, sim. Ok, bota aí o número 3 agora. Tia, tem uma pergunta. Eu já terminei o dever de casa, você, a aula dele, se vai ficar fazendo ativo com os alunos? Você já fez tudo, a divisão? Então, mostra aí pra mim, vocês, que eu quero ver tudo. Divisão fez seu universo e tudo? Ih, Tia, não consigo, eu não consigo. Ô, Tia, não consigo aqui. Eu já terminei o jogo 2. Eu já terminei o jogo 2. Então, vai aí. Vou apresentar, calma aí. Vou apresentar, calma aí. O monstrinho ali tá pegando brinquedo. O monstrinho ali tá pegando brinquedo. Ô, Tia, agora... Eu tô tentando que tirar a... Guilherme, Guilherme, Guilherme... Guilherme, agora a Tia vai apresentar. Vamos lá. Vou apresentar. Pera. Foi aí, Tia? Não. Pera. Ah, tá vindo. Foi. Tá vindo. Opa. Esse é o 3? É. Vamos lá. Os itens que estão na lista de compras. Banana. E um abacaxi. Agora tem que saber quanto que ele vai pagar. Presta atenção. Peraí. Vou colocar aqui. Peraí. Cadê? 14. Opa. Vamos lá. Pimentão, vermelho e um abacaxi. 4 mais 8 é 12. Cadê o 12? Aqui. Tomate. Tomate. Trabalhando justamente dinheiro. 5 mais 9 é 14. É 14. Que é uma berinjela. Não, não é cenoura, não. Berinjela e batata. 19. Pimentão. Pimentão. E... Isso aqui eu não sei o que que é. Repolho? Repolho. 11. João. Perfeito. Amanda. 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 Para um pouquinho. Você vai compartilhar a tela. Mesmo que você tenha feito, você vai fazer um comigo aqui. É o jogo número 4. Adicionando números inteiros. Liga, fecha aí o microfone. Eu abri aqui. Arthur tá fazendo aí, Arthur? Arthur, ou não consegue? Eu tô fazendo as respostas no caderno. Que... Hoje eu vou pra casa à noite, só que... Pode ser que eu tenha que sair da aula pra... E ir pro Matific. Ok. Eu tô pelo celular. Tá. Tia, eu acho que tem como sim, só que ele vai desligar a câmera da... Da... Da aula, se ele ficou pro Matific na aula. Ele vai desligar a câmera na aula. Só que... Ele vai conseguir fazer, só que ele não vai sair da reunião. Só vai desligar a câmera. Tia, o jogo 4 é a mesma coisa que o jogo 3. Cadê a modinha? Tá abrindo aqui. Tá. Eu já vou apresentar. Tá. Não tem nada. O número 4 é a mesma coisa que o número 3, só que é até mais fácil. Amanda, você não consegue, não? Se não, vou pedir a outro. Tia, Márcia. Tá dando alguma coisa, algum problema, porque o drive desse computador não é muito bom. E aí... Eu fico em outro computador. E tá aparecendo uma tela toda branca. Não tá aparecendo nada. Tudo bem. O Guilherme consegue agora ou não? Guilherme? O Guilherme, Antônio? Tia, eu não consigo apresentar, não. Tá bom. Então, volta pra Bernardo. Bernardo, jogo 4. Você já tá no 4? Tia, ela tá boa. É, mas... Não, já passei do 4. Oi, Francisco. E eu tô acho que... Oi, Bernardo. Oi, Francisco. Oi, Francisco. Gente, as crianças... Ele vai pro computador, porque o André terminou. É o quê? O André terminou a aula. O André terminou a aula, ele vai pro computador agora. Ah, tá. Ele vai conseguir acessar o Matip. Ok. Bernardo, jogo 4. Apresenta aí. Tia, que eu tô fazendo um jogo. Eu vou perder tudo se eu sair. Eu tô quase sinalizando. O que você tá no 4? Tia, eu tô no jogo 5. Eu posso fazer o 4? Tô no começo do jogo 5. Você chegou a fazer já o 4? É rapidinho, né? Ah, é. Eu tô apresentando. Apresenta aí. Lívia, o 5, então. Você tá no início? Sim, eu acho que eu tô no terceiro quadradinho. Ah. Você vai voltar a todos? Tem que ir do início. Quem tá no início do 5? Eu acho que o Francisco é o melhor, porque ele tá entrando agora. Eu acho que o Francisco é o melhor, porque ele tá entrando agora. Então, Francisco, coloca aí no número 4, o jogo 4. Adicionando números inteiros até 10. Bota aí. Tá bom, Tia? Você pode apresentar a tela, compartilhar? Não, porque eu tô no computador. Tá bom, mas se eu pegar e fazer aqui, será que tá bom? Tá isso aqui, ó. Calma aí. Não, não aparece, não. Não aparece, não. Não aparece se estiver muito pertinho. Eu tô no computador, Lívia. Oi, Tia. Você tá em qual? Eu tô... Eu tô no sétimo, Tia. Já? Começou agora? Começou o sétimo agora? Vou começar o oito, eu acho. Calma, Tia, porque eu fico confusa com esses quadradinhos. Leia o nome que tá aí. Como assim não é o nome, Tia? Ó, tem o nome do jogo. Adição. Eu tô no cinco, Tia. Eu tô no jogo cinco. Tá dizendo que eu tava sete, oito? Não, Tia, eu tô no sétimo quadradinho. Ah, tá. Gente, quem tiver aí no início de algum jogo que não apresentou, falando agora... Eu tô no negócio de ano torto aqui, na atividade sete. Quem tiver no início, compartilha aí pra mim, por favor. Eu tô no... Obrigado. Eu vou entrar no sexto jogo agora, no início, agora, desde o início. Então, coloca aí, o sexto jogo. Tá. Você tá vendo, tia? Ainda não. Tá vendo. A internet dela caiu. É. Ela saiu. Ô, tia, eu tô fazendo oito agora. Se você quiser, passa o meu tantozinho. Eu apresento oito, apresenta oito e depois eu apresento o dela. Aqui. Deixa eu ver se tá apresentando. Tá, aqui, ó. Ela é o número. Tia, é porque eu apertei o negócio e aí saiu. Tia, você quer qual número? Você tá apresentando o último jogo, vai. Último. Não é o oito que você tá? Sim, o oito é que eu tô agora. Bora. Aqui. Hum... Acho que é essa. Sete. Oito. Novecentos. Oitenta e sete. Novecentos e sete. Foi. Aqui. Aqui vai ser... Novecentos e sete. Novecentos e novecentos e sete. Nesse. Aqui. Agora vão ser... Oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e nove. Aqui. Um... Um... Quinhentos e oitenta e seis. Aqui vai ser... Cento e... Novecentos e cinco. Um... Setecentos e... Trescentos e sete e cinco. Treze... Trezecentos e oitenta e oito. Um... Um... Oito... Seis... Cinco... Um... Aqui vai ser... Quatro... Um... Sete... Cinco... Estão falando no certo. Né? Quatro... Sete... Cinco... 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 Aqui vão ser... Oitocentos e cinquenta e cinco. E acabou. Show. Muito bem. Miguel. Você tá em qual jogo, Miguel? Eu tô numa adição... De número de três dígitos. Tá terminando. Eu tô no sétimo. Tô terminando o sétimo. Eu tô no sexto, no... O terceiro quadradinho tá verde. Olivia, quando você terminar esse sexto, o sétimo você que vai apresentar. O sétimo, tá? Vamos ver se na hora de apresentar não sai da tela. Gisele, você tá na escola? Não, tô em casa. Ah, tá. Bernardo, você já terminou todo o jogo, não é isso? Uhum. Pode pegar a atividade pra fazer. Qual? Qual? Agora eu tô até mil, tá? Qual, Miguel? Aí, Bernardo. Oi, tá? Ah, pra casa? Eu tô adiantando. Lívia vai compartilhar. Tá agora? Ou ainda não? Ainda não, tia. Por enquanto, agora, no finalzinho tá fácil. Não sei se até o final vai ficar fácil. Tia, eu tenho o número dois, já. Show. Guilherme, você tá em qual jogo? Guilherme? Tia, terminei o jogo seis. Vou pro jogo sete agora, vou apresentar. A Amanda, você já acabou a atividade de casa também? E já fez os jogos também? Beijos. Até amanhã. Mas se quiser ficar, pode ficar também. Ô, tia, é... É... Quem acabou a matriz que foi final? Tia, entrou aí pra você? Tá entrando? Pera... Peraí que tá carregando. Aqui. Oi? Bota pra apresentar. Tia. Peraí... Foi. No aeroporto... Vamos pro aeroporto. Vamos pro aeroporto, tia, pra matar a saudade de viajar. Ai, saudade de viajar de avião. Meu Deus, a minha tá levando com a... Eu terminei tudo. Vai pra Ásia. Vamos pra Ásia agora. Olha, que chique. Lembrando que ela... Ela ali vive na Ásia, tá? Declare quanto dinheiro você trouxe para o país? Você pode usar a máquina. Bom, do dia da Índia, declara quanto dinheiro você trouxe para o país? Estão. Duzentos e sessenta e oito dólares. Matifique. Que tirei do caixa eletrônico. E aqui estão 217 dólares. Matifique. Que você já tem. Então, quanto dinheiro você tá trazendo para o país? Eita. Tia, Márcia, licença. O meu computador aqui tá com um problema. Que quando eu abri, tentei abrir o Mati, ele ficou travando um monte de coisa. Eu só tava discutando, não conseguia abrir o link, nada pra falar com vocês, tá bom? Tá. E aí, Márcia, eu falei com você o seguinte, se você já acabou o jogo e a atividade que já fez, você pode sair de pé, tá? Sim, eu já fiz tudo certinho. Tá tudo... Se quiser ficar também, pode ficar. Tá bom. Obrigada, Márcia. Isso, Lília. Tem que ir falando. Eita, vai? Agora vamos ver pra outro lugar. Vai pra outro lugar? Ó. Bem-vindo a Cambogia. Declare quanto dinheiro você transfera para o país. Você pode usar a máquina. Pra que serve essa máquina? Não entendi até agora. Ó, tia, eu posso falar... Eu posso falar pra Lívia pra que serve? Pra dar uma ajudinha pra ela, caso ela precisa? Pode, pode. Ó, Lívia, por exemplo, lá, você pode jurar ela lá que tem um botão, né? Daí, pra você fazer esses daí que tem vários negocinhos pra colocar, você tem que colocar 10 do mesmo valor, né? Daí você pode colocar, por exemplo, uma de 10 naquela que só tem um. Daí vão virar 10 de um centavo. Daí assim vai. Coloca uma de 100. Vão virar 10 de 10. 506. Muito bem, hein? Aproveitei a estadia. Cada hora ela vai pra um lugar, hein? Os rivalinhos são muito interessantes. Como foi o voo? Terrível o voo. Bom. Mas o que diz isso? Enfim, seja bem-vindo à China. Declare quanto dinheiro você está trazendo para o país. Você pode usar a máquina. Aqui estão, lá, 280, 481, mais 280. 1, mais 1, 0, 8, mais 2, 16, sobe 1. 1, mais 4, 5, mais 2, 7. Ai, que coisa! Ô, tia, eu posso deixar pra fazer a chegidade de casa pra depois? Pode, mas vai ficar em sala de aula. Só tô liberando quem já fez. Tá, posso ficar em sala de aula. Aproveite a estadia. Próximo. Na próxima vez, vou colocar terrível pra ver o que que vai falar. Já conheceu meu irmão gêmeo, não? Fico pensando como ele se parece hoje. De nada. Mongolia. Declare quanto dinheiro você está trazendo. Mongolia. Mongolia. 252. 482, tá. 282, mais 252. 224, 8, mais 5. 13. Sobeu 1. 1, 5, 7. 734. 734. Aproveite o estadia. Muito obrigada. Gente, essa viagem tá longa, hein? É, meu Deus, que viagem longa, hein? Cada hora para ir em um lugar. Essa é a última. Essa é a última. Quanto dinheiro você pode usar a máquina? Tá, não vou precisar usar a máquina. 142 dólares. 142 dólares. 664. Mais... 806. 146 Essa viagem foi longa, hein? Passou até pela China Tem mais uma ainda Olha quanta foto, gente Que viagem curtinha essa viagem Passou pouco tempo Essa agora que você vai fazer É a última, né? Mas a última, o Bernardo já apresentou Ok Pode tirar, sair Eu quero saber o seguinte Vamos lá Miguel, você está em qual? Miguel? Miguel? Você já fez todos os jogos? Sim Está fazendo dever de casa Agora estou fazendo dever de casa Agora quem vai lá na Matifica Para ver quem fez o que Eu estou indo lá agora Deixa eu te dar uma pergunta Obrigado Aqui em frente A Marcia está esperando abrir aqui para ver A gente ficou faltando em cada jogo Tia, já terminei a primeira questão do dever de casa Show Está lento aqui Bom, agora cheguei aqui Vamos ver Primeiro jogo Está faltando Arthur e Pedro Justamente os dois Vamos lá O segundo também, Arthur e Pedro Terceiro jogo, Francisco, Arthur e Pedro Vamos lá, Francisco O quarto jogo Também, Arthur, Pedro e Francisco Faltando os três para o sexto jogo O sétimo jogo, Arthur, Pedro, Francisco, aí Guilherme e Gui E o último está faltando Gui, Guilherme, Azevedo, Francisco, Pedro e Arthur Deixa eu ver aqui uma coisinha No primeiro jogo No primeiro jogo Lívia, está me ouvindo, Lívia? Lívia? Oi Oi Ó, vou reatribuir de novo O primeiro jogo Volta lá e faz de novo Volta lá, tia Eu estou no meio do oitavo, tia Termina o oitavo E vai lá para fazer o primeiro de novo Porque teve muito erro Eu botei para reatribuir o jogo de novo, tá bom? Tá Termina o oitavo e volta do oitavo Termina Arthur, você pode sair Bernardo também Guilherme, agora você só falta um O tia Flamengo só pode terminar o sete e fazer oito Tá Francisco, você está muito devagar nos jogos, hein? Você só fez dois Está no terceiro agora? Estou É porque aqui agora eu mudei para o computador Eu acho que se você quiser, se você quiser eu posso apresentar Apresenta aí, pode apresentar Tá, espera aí que eu vou apresentar Lívia vai fazendo aí Ele fez o último livro, terminou? Não, tia, faltam três quadradinhas Tá Terminando aqui É porque, tia, o número... Mas eu estou tindo Na hora que eu fui fazer a continha É, eu não... É porque tinha o número que estava cheio de zero E a gente tinha que pegar muito emprestado Aí eu estava com dúvida nessa parte Tá Aí eu errei Deixa eu falar com o Francisco aqui Francisco, vamos lá, ó O ursinho vale R$14,90 Tá dando uma nota de R$100 Faz a conta aí primeiro R$100 menos R$14 Tem que botar vírgula zero zero Pode fazer no rascunho aí Tá Bota o R$100,00 Pra quando jogar lá, jogar o mundo certo Mas se souber mentalmente, pode fazer Oi, José O Guilherme Antônio levantou a mão Oi, Guilherme Oi, tia, eu gostaria de passar na fase 7 Porque tem... Porque o César fica falando um monte de piadinha Ah Ô, tia Porque se você... Bom... Assim, fala que... A primeira pessoa que fala isso por aqui Se você botar terrível Bem... Tudo bem, foi o primeiro gol do piloto Ok Ok Vamos, Francisco Qual é a dúvida? É... Mas aqui, ó No 90 Tá zero menos nove Aí eu pego lá do um Do um A um vai emprestar o zero do lado Fica valendo de nove Porque ele vai emprestar Tá Os dois zeros do lado do um Fica valendo de nove E o zero que tá em cima do nove Fica valendo de dez Aí você me diz Quanto que vai dar de troco Tiro Tiro Tia, ficou... O troco ficou R$85,00. É, R$85,10. Isso. Pega aquela nota de 100 e bota no caixa. Tá. Agora pega R$85,10. Eu vou fazer o joguinho agora. Agora, Francisco. R$80,00. Agora R$5,00. R$85,00. E R$10,00. Isso. Vamos para o próximo. Ó, você terminou no final? Ah, tá. Vai agora para o próximo jogo. Deixa aí na tela. Ô, Tia, você é banheiro? Ô, Francisco, você foi na parte 2 de novo. Dê ao monstro os itens que estão na lista de compras. Ô, Francisco. Você não tá no terceiro jogo, meu filho? Ah, eu tô... Não, eu tô indo agora... Eu tô indo agora por terceiro. Você tá no segundo. Parte 2 é segundo. Tio, meu nem apareceu. Parte 2 do meu. Só foi loja de monstros duas vezes. Duas vezes. Espera aí. Deixa eu conferir lá. Tio, você é banheiro? Você fez um. Ó. Ô, Tia, é porque eu tô aqui no computador, Tia. Não tem problema. E antes... Não. E antes... E antes eu não tava no computador. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, é o que eu tô falando. Você faz um jogo, depois não sabe se fez. Eu vou voltar lá pra ver qual jogo que você fez. Você tá perdidinho e perdidinho. Vai demorar aqui um bocadinho. Tá lendo aqui. Dê ao monstro os itens que estão na lista de compras. Quanto o monstro deve pagar? Tia, o meu não tô entendendo aqui. Porque... Porque... Aqui... É... Ele me deu 50 reais. E o... O que é... O brinquedo é 34. Aí eu fiz... 50 menos 34. Eu pego o emprestado. O 10. Aí... 10 menos 4 é 6. Aí eu coloquei o 6 aqui embaixo. Ah, eu esqueci de tirar o emprestado. É isso. É isso. É isso. É porque de... Sabe o 5? Eu esqueci de cortar ele e mudar pelo 4. Eu deixo ele 5 mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada registrado lá. Pô, tá como parte 2? Não entendo. Esse aí você fez agora? Os itens que estão na lista de compras. Sim, eu acabei de fazer isso aqui. Ah, é verdade. Não, então volta. Sabe de quê? É que quando eu tô... Que eu abro e você está fazendo e terminou, ele não resiste. Só registra depois. Então, vai pro 4. Adicionando... Sai daí. Adicionando números inteiros até 10. Isso. Dê ao monstro os itens que estão na lista de compras. Quanto o monstro deve pagar? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quem não terminou os jogos, terminem Tem até domingo, tá bom? Beijos até amanhã